Não vou esquecer nunca? Falta o que foi agora. É a metade do turkey, pô. Tem duas mil pessoas assistindo. Ah, caraca, acertou. Acertei, viu? Eu tô apelada. Já trabalhei na tonela, tá bom? Sei como é que funciona esse tempo. Não é tão eu. Oi, gente, tudo bem? A gente tá indo na inauguração da academia da minha irmã. Pagar um. Para rabicó miguelo. Você vai pagar mesmo? Vou pagar aqui, chefe. Aí. Crédito. Crédito. Ah, eu vou deixar. Aproximação? Acho que vai pedir isso aí, né? Vê se vai. Fala aí com a gente. Com a família. Olha lá. 3696. Nossa, como é que você fala isso? Gente, ela tá indo. Eu vou ter que ficar lendo vocês no telefone. Obrigada. Obrigada. Não que eu não fizesse isso, caso estivesse na tela, mas tô brava. Cuidado aí, para não que a gente. Então, ó. A gente tá chegando na academia dela. Ela tá muito chateada. Ela tá muito chateada porque era para a gente estar lá... Aí, começou a chover. Três horas. Três horas. São quatro e acaba aí cinco. Mas a gente tava no túnel. É, só não tem túnel. É assim mesmo, Marco? Vamos ver. O que fica? Dessa forma. Ih, já começou a chover. Eu não vou nem falar. A Chad fala uma música, que eu já sei qual que eles vão falar. Então, eu já vou botar. Nossa, meu amigo. É o quê? Ah, vocês não querem essa? Não, agora bota de sacanagem. Deixa essa. Então, o que fugiram, eu vou escutar. Marco tá tossindo também. Não, você não toma bom. Ela passou pra mim. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Verdade. Eu vou botar uma música bem melhor do que essa. E vai todo mundo ficar feliz. Ela ficou bozada. É setecentos por minuto. De novo? É o teu cu. Aí quando a gente parou pra ela colocar, ela tá com vergonha, entendeu? Flexiona, sérgio, ele, quica Na ponta do pé 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 Sentimento te arrastar Não te quebra de ladinho De novo essa Nem botei essa música Ou sem me apoiar, gente Spotify deu capa de novo E eu nem postei Na ponta do pé 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 700 por minuto O bof não se segura E bravo Solta o beat Que hoje eu vou rebolar tudo Tem que ter disposição Pra se envolver com essa mulher Na ponta do pé Flexiona esse ajoelho Na ponta do pé Na ponta do pé Na ponta do pé Na ponta do pé O Isa Posta e fala que é a segunda semana consecutiva Porque semana passada a gente era capa Com a minha foto criança E essa semana a gente tinha capa Com eu e meu pai Eu realmente Pacheco É na frente da academia Pacheco Pode ir lá Literalmente lá Ó Que lindo tá a música Eu nem vi Um meia-meia-meia De Streaming Tá lindo gente Continua escutando Chegamos 200 mil já? Tem que chegar né E aí chat Todo mundo bota pra escutar Três vezes aí Bora Subir no streaming Streaming 24 horas Você sabe né Viral do Brasil Esqueci Sabia que eu fui Número 1 Viral do Brasil Na do Caminal? Acredito Acredita? Pior que eu acredito Eu nem sabia o que que era esse negócio A galera do Spotify mandando mensagem Não sei o que Parabéns Parabéns Que porra é essa de viral? Que é você? É eu falei Que negócio é esse? Paga a conta É depois que eu fui entender Chegamos Com os carros Caraca Renan, segura aí Segura a minha Comprar um chiclete né Eita Comprar um remédio Aproveitar Mas acho que eu vou comprar um chiclete mesmo Não Estava vendo Como é que O cara é dentro do carro Ele é foda Ele vai comprar remédio? Cadê o momento? Oi, tudo bem? Olá, boa tarde Boa tarde Dezenta e quarenta É crédito, por favor Vem Oi Oi Pode Ai, eu não sei segurar Muita coisa Dois 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 É melhor? Ah, é que eu sou fino, né Segura aqui Não dá aqui, deixa eu ver lá É, ganho Como é que faz isso daqui no lé Ah, tá tão tempo de férias, né Quer? É o que? Chiclete Não, mas é que eu vou beber o coisa primeiro Vai, dê a tatalhaca aqui no fundo É É o outro Ai, chat, eu não consigo ver vocês Pois é, tô de chateada nessa porra Caralho, tô triste, não dá pra ver o chat Ó, ninguém avisa o Denis que a tira quebrou o celular dele, viu Cara, você faz que tá tão visto Não avisa, viu Você tá querendo cofre, né Delibro ligando comigo Caralho, eu morri muito, mano Mas vai ser cobrada ao vivo E aí, tá aqui, irmão? Que boa? Tá bolando vaziave? É sério? Deixa eu botar Ah, eu sou uma mula Estamos chegando na Silvadinha, ó Olha aqui, hein Tá carinha de boa Porra, tá lotado Tá lotado Tem várias pessoas, tô com vergonha, né Tem que estar de uma noite só eu Comer Ninguém A gente vai achasar comendo aqui Tá louco, filho Ó, roupa de boa, mano, tchau Beleza, irmão E aí, a gente vai achasar comendo aqui E aí, a gente vai achasar comendo aqui E aí, cachorro, só de boa? Vou pegar um foco aí, eu vou ver se eu dei cadê a dona. E eles estão lá em cima. Vamos lá. Vou roubar esse copo para tomar a minha vitamina Céu. E aí, eu pergunto, por que que Nari na coração da academia tem doce? É para o cara que vem aqui treinar e perder? Por que que Nari na coração tem doce? É para quem aqui perder? Ai, amiga! Que maravilhoso! E aí, oi, chat! Vocês gostaram da minha academia? Ó, tá zica. Muito foda. E aí, zinzinho? De boa? Primeiro para vocês, e aí, chat? Gério, nem a cara da ressaca. Tá louco, mano. Foda agora, né? Ai, eu me vou. De saudade de tua. Ele falou que ele não saiu. Ficou no roteiro. Ficou no roteiro. Fala, Rabicó. Pô, tu foi e já voltou, Cusão. Claro, Cusão. Azião existe pra quê? Você é louco, malandro. Ô, existe. Ó, tá na pista, malandro. É água, é água. É só um copo de óleo Foi chate, beleza? Não, eu não vi Vamos lá, vamos lá Tá, você não partiu Cuidado, a gente começou Cadê o coisa? Vitamina C, João Abre o chat aí no teu celular pra ver A gente tava em casa O chat tá falando que vocês vão cumprimentar o meu pai Aí a gente tava almoçando em casa Todo mundo junto O John e o Marco Aí, a Bicó quis Perder o voo, falei Pô, se você não deixar eu fazer uma parada Tu vai perder o voo Perder o voo Caralho Escutando a história do Cabrillo Mamã, o porto que eles entraram no avião Vou pôr embora Aeroporto um caos Cabrillo ficou sozinho Vou mostrar pra vocês um pouco como tá a academia Eu não entendo porra nenhuma Aqui deve ser alguma área Mas tá grande Cheio de espelho Oi, oi, tudo bem? Tá, tô na live O povo já sabe que eu faço live aqui, vergonha Ó Deixa eu ver quem tá aqui Oi, tudo bem? Olha só uma menina bonita aqui, ó Olha só uma menina bonita aqui, ó Oi, Gabi Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, gente Oi, gente Oi, gente Dá oi pro chá Acho que tem 4 mil pessoas vendo a gente Só em Silva Jimmers Ó Meu Brasil Vou descer pra ver O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Na família Como é que treina? Ô, vamos testar na academia Tu já tá xingando a academia, Marcos? Não, vamos testar Isso eu tô falando Vamos testar pra ver como é Obrigada Você tá me zoando? Tá me zoando? Tô desacostumada a receber eloginho Vai dar uma de mamar o John Gente Minha irmã disse pra descer pra tirar uma foto com ela Olha o Laruzinho Vem o nosso monstro Oi, Rafa Oi, Rafa Tudo bem? Oi, Rafa Oi, gente Oi Segura aqui Segura o telefone Vem, vem Vem menu Ó une Peraí! 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 Um pouquinho mais para trás. Um pouquinho mais para trás. Um pouquinho mais pra trás. Pai tá sem ninguém aí. Travou! Você! Não sei. Chat, não tá dando pra ver vocês aqui. Aqui pra mim tá aparecendo que tem zero pessoas assistindo e chat nenhum. Parece que eu tô super flopada. Mas quando eu pego aqui, eu vejo que tem gente assistindo. Ele não viu ainda que eu tenho... Olha só o que eu fiz. Vocês estão vendo que aqui tá tudo quebrado? Esse telefone é dele, entendeu? E eu quebrei porque eu caí da escada. Eu deixei o telefone cair no chão e quebrou. Mas ele não sabe. Vocês não vão falar pra ele porque não tem chat. Então ele não consegue ver. A Lara é muito empresária. A Lara é muito mulher de negócios. Abriu nossa academia com 24 anos. Eu amo. Quem falar no Instagram dele vai apanhar. Gente! A doutora Fernanda. Deixa eu apanhar vocês aqui. Renato Capesinha. Quem é Renato? A��. A cidade? A cidade. A cidade. A cidade. Igual no dia da sessão de foto, assim, não vai querer sair. Olha o Zinho. Gente, quem disse que meu pai tem 1.6... Estão falando que você tem 1.77 de altura, não tem nada, tem 1.65. Você. Quem acredita, digita. Olha aqui, gente, meu pai é da minha altura. Olha a sua bota. Minha bota nem tem tamanho. Leonel Messi, Romário. O que tem? Todo mundo é baixa? Você conhece Daniel. Você já viu que ele é meu tamanho? Eu conheci, ele é baixíssimo. É meio baixíssimo. Ele que não são nem pessoas baixas. É grandão. Oi, Zinho. Você quer segurar o chat? Mas tem que virar pra lá. Filma as pessoas, vai. Filma aqui, isso. Mas segura os dois, olha. Filma, Tia. Pra lá, pra lá. Você olha aqui, a Tia. Tá mostrando, Zinho? Mostra você lá no espelho. Fala, oi, chat. Gente, o Zinho é meu irmão. Tem que filmar, ó. Olha o que você tá filmando. Ué, dá zero pra todos? Tá trabalhando? Não, tá. Tá. Dançando. 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 Seu look tá tão lindo. Olha o chat. O chat tá dando nada. Tem que ficar assim, ó. Tá. Eu não vou falar pro Denis vir pra câmera. O Denis não tá lendo vocês. O nome de Jesus. Fábrica de glúteos. É aqui que meu glúteos vai crescer, ó. Tão vendo o tamanho? Grave o tamanho dos meus glúteos. E o glúteo nada ainda. Tá vindo. Vai vir vir vir. O glúteo vai crescer aqui. Vamos ver o que esses meninos tão fazendo. Ai, meu vestido fica turbinho. Tô com a paz pelada nessa merda. John tá fofocando. Pra variar. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Não, não, não. Dá a giradinha. Dá a giradinha. Não, não, não. Dá a giradinha. Vai. Ô, gira, gira, gira. Gira. Opa! Meu Brasil! Meu Brasil! Meu Brasil! Por que que não tá aparecendo o chat aqui? Quem diplopou, meu amigo. Acabou. Era só um momentinho de hype. Acabou. A Twitch já, ó. Zeram? Pensei que tu tinha mudado de plataforma. É. Mas retiraram, né? Não, não tá aparecendo lá. Pra bom. Acho que tá desatualizado. O aplicativo. Opa! Que que é isso aí, mamão? É kit. Vaco de que? É kit. Rabicó no vaco. Que que você fez? Que que eu fiz? Hã? Vaco no rabicó. Por que? Vaco do John. Raco. As menininhas ali são bonitinhas. Documenta. Hã? Documenta. O que que é isso aí, meu irmão? Bananinha com carne seca. Bananinha com carne seca. Pai, vai pro cabrito agora. Manana? Comer pelo cabrito. Vou experimentar. Comer pelo cabrito. E aí? O Marco comeu todo o frango que tinha lá em casa. E ó. Eu não fui nem convidado, né? Não, eu comei tudo. Eu falo pra ele. Vida esse cabrito aí, mano. Porra. O resto já tá branco. Bananinha é bom. É bom? É muito cabelo. Muito bom. Tá branco. Eu sou parceiro dele. Eu falo pra ele. Vida, porra. Vou chorar. Vida de preto. Não, eu falei, Rabicó. Porra, o moleque jovem cabelo branco tem que ficar... Paralho, Marco. Eu tenho pedido de grisalho já. Paralho, Marco. Ainda bem que eu não aguçoe, mano. Ainda bem que a gente tem que comer. A gente tem que comer, oito. É, ainda bem que eu não aguçoe. Marco. Tá ruim. O que que é isso aí? Tu tá... Aí, foi stalmiss. Maravilhosa, hoje. O que que é isso, amor? Eu tô ficando com rave, tu tá usando o meu cabelo. O que que é isso? Do que eu. Do que eu. Eu olhei, tu nada tira aqui no bolso do Marco. Aí, eu olhei pra mim o quê? O chatinho e o chinho. Ô, Jélio, o que que você fez ontem? Opa! Eu te chamei pra lá pra casa. Tá querendo filmar? Onde? Eu te chamei pra lá pra casa. Não te chamei, né? Chamei? Não teria ido, né? Não fez nada, dormiu. Cadê, Marco? Deixa eu chamar. Marco, não é você. Aí, bateu o cansaço no sábado, é uma mancada, né? Dormiu. Bebei a tarde toda, chope, peguei a noite. Aí, não, não existe aquela quantidade de chope, não. Véio, eu e ele bebemos, cara. Eu e o Juninho, 29 chope. Por que eu não consegui aderir pra você? Pelo sorriso, né? É, não consegue nem se assar. Ai, tá bem lindo, cara. Dormiu, garoto, cara. Tomei chope, pelo menos ele não foi a festa. Aí, eu ia pra... Você tá querendo dormir? Eu ia pra frente com uma marca. Aí, eu falei, ah, não. Que barco, é arco. Falei arco, eu pensei bem errado. E o Rui não deixou de ser um barco, né? É um barco? É, tudo não é. Aí, Rui pediu um japa, cabotei o doente. Sei. Ai, que fofo. Sei. Ai, amigão. Tá bom, bom. Bom, 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 bom. Olha o cara proche ali, quebrou um chocolate ali. O John tá rindo, mas eu não vou nem falar. E eu não vou nem falar, seu man. O que você fez ontem, John? Caralho, ele foi pra abusos, voltou. É, porra. O que? O que que eu posso falar? O que eu não sei. O que? Ele meio que tava com o sol dos arrefeitos. Gente. Eu nem falo. Gente, ela tá demais, hein? Vou nem falar o que a Tília fez na sexta também, John. Na festa. Vou nem falar. Tão ficando, pernada. Tá rindo do pernada. Opa, opa. E o banho, nada ainda. E o banho. Eu tirei foto, tomando banho. O que? Quem quer ver nada de boa? Essa sou eu, hoje, uma e meia, tomando banho. Eu tirei foto, porque eles falam que eu não tomo. O John, já vamos parar. Pô, só ligar a água e tirar foto também da Tília. E aqui sou eu, ó. Ontem, sete e meia, eu não ia tomando banho. Então foram dois banhos. Um ontem e um anteontem. Hoje, uma e meia, tomando banho. Ontem, sete e meia. Perceberam que ela tomou um banho por dia. Pra ter tomado banho sete horas da manhã. Aí não existe tomando banho por dia. Aí não existe tomando banho por dia. Tá fazendo alguma coisa. Sete e meia da manhã, é verdade. Ontem, você soube o ano? Vocês querem, chat? Ontem, sete e meia da manhã. O que é isso mesmo? É a banana. É a banana? Aí ela acordou pro casamento. Não escoveu o dente, não tomou banho. Acordou atrasado, cabrito. Ai, mas a logística é certinha, viu? Ainda bem que eu atrasei o carro. A batatilha é regra da casa. Não pode tomar banho. É verdade, é verdade. Mas eu fui dormir, eu peguei meu casado. Eu fui dormindo no carro. Cheguei lá, tomei banho, arrumou. É, ela tomou banho. O que que é? Por que não? O cara desmontou. Mas por que que na academia tá com dor? É pra vir treinar? É, é da... A segurança me falou que ele chegou em bússia pra tomar banho. Tá bom mesmo, mas ele chegou da peste, ele não tomou banho. Ele acordou, ele não tomou banho. Ele saiu, ele não tomou banho. Acho que ele tomou banho quando ele chegou em... Acho que ele tomou banho. Ah, ele tomou banho gelado, assim. É, mas acho que ele tomou banho. A informação que ele deu aqui pra gente, ele tomou banho, com certeza. Ele tem que ter tomado banho. Suou pra caralho na zona dele. Porque você veio da peste, você suou, viado. Da peste pra cá no carro. No casamento. No carro, você não suou na peste. Hoje, ele não deixou terminar de falar, cara. O que que é isso? Caldinho de abóbora com carne seca. Cargou. É, ouviu? Valeu, chato. É isso, gente. A madruga, às vezes, é doido. Todo mundo tomou uma interrogação, né? Quem sabe o que acontece na noite. Cada um vai pro seu canto, aí fica aquela interrogação. O cara falou, e o Marco tá tomando banho no torre de camisa? Ele trouxe duas roupas. Isso, é a maior mentira do cara. Eu não uso essa camisa faz uma semana. Não, esse conjunto eu falo, ele já duas vezes. Ele vai ficar dois dias no Rio. Não, mas você trouxe pouca roupa. Ele trouxe duas roupas. Duas camisas. Olha ele, Rino, porque é verdade. Tô pensando em abrir live hoje, chato. Eu, Tília, Marco, abicó e chato. Fazer um churrasco na churrasqueira do dele. Me sentindo em casa, né? É, um churrasquinho. A gente tem que... A gente vai ter que ir no mercado. Vai ter todo o processo. É, gente. Acabou de tudo ir lá em casa. E outra. Calma. E outra. E outra. Tu não tinha botado gasolina no carro? Sim. Botou 15 reais, né, meu amigo? Tu botou 15 conto. Só botou. Mas a gente põe mais de 100 reais. Aonde? Aonde? Na reserva. E nós não andamos desde aquele dia. SW4? SW4, botou não. Bota 10 conto de diesel aí pra nós. 10 conto, só pra chegar em casa. 10 conto. Eita. Piada, ele gosta de ganhar tudo pra mim, tá vendo, né? Eita. E sobrou pra mim. Tem que ser. Sabe que invadou? Mas o quê? Agastem ele que te invadou. Ah, mas... O diesel. Não fala que eu não coloquei. Acabou, a gasolina agora não chegou em casa, ué. Acabou. O que pode fazer, não? Abastecei mais? Porra, abasteceu pra chegar na... Na arca, na p... Na festa e voltar só. Errei, ué. Foi tiro. 10 conto. Errei. Não, olha, eu vou pegar um comprovante aqui. Eu botei 100 de diesel. 100 de diesel não dá nem o... Impossível, 100 de diesel dava pra chegar na marca. Não, olha, olha. Aí o pessoal falou, RH marca, RH 12, 14 anos. Que que é isso? Pô, agora, versão com fome. Cara, é isso. Eu vou no salão, vou completar o maquiador e aí vocês podem ficar me chamando assim. Pô, mas não tá feia não, pô. Mas não tá bonito. Já falei, se vocês não querem, tem que ir. Opa! Eita! 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 Como é, amiga? Ué, 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 ué. Tudo bem, ué, ué. Vai, sua base tava pronta porque você fala isso pro grupo de amigos, né? Tranquilo. Não, eu errei, eu errei. Coitilha. Ó, toda vermelhinha, ó. Eu não estou vermelha aqui. Olha a bochechinha vermelha. Olha a bochechinha vermelha. Olha a bochechinha vermelha. Olha a bochechinha vermelha, hein? Não, 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 não. Olha a bochechinha vermelha. 2 em 2 minutos. Cheio de fome. É o homem, é o homem, é o homem. Tô de câmera bem hoje. Rabicó. Não tem condições de ficar chamando de rabicó, tá ligado? Olha, pô, fica maneiroso, ó. Ai, tá vendo que eu não sou o único que ficou testando os bagulhos? Seu pai também tá testando todos os aparelhos. O quê? Faz em você, pai, Neto. Tão lindo, meu Deus, calma. Pai bonito. Pelo que eu pareço, seu pai é bonito. Eu posso ter calvo, careca, mas a beleza... Porra. Caralho. A câmera tá de boa. Agora você vai vir com nós. O quê? Não faz. Não faz. Não faz. Quebrou aqui. É quebrado o celular, hein? Não, não faz. Ele vai brigar comigo quando ele tá lá, hein, ué? Do Denis. Você percebeu? A mulher não era preta. Só mais um. Ai, cara... Ele nem reparou, ele tá super... Não. Ele tá... Tá rolando, tá rolando. Tá jogando investimento, né? Tá jogando investimento. Fala, tia. Caralho! O quê? O quê que houve? O que é o Moisés, ele tá me olhando? O Z, tá rindo à toa, hein? Caralho! Tô com muito cabelo branco, cofão! Vou te mostrar pra você ver, ó. Olha agora lá lá. Preocupação do herdeiro, a preocupação do herdeiro. Preocupadão. Olha lá, preocupadão com a vida. Várias preocupações. Várias. Várias. Né? Tá estiloso, né? Tá? Pô, só na conversa aí. Tá na estica, pô. Melhor que nós, tá? Várias. Né? Tá estiloso, né? Pô, só na conversa aí. Vou. Pra onde? Vegas. Quanto tempo? Na Vegas. Quê? Quanto tempo vai falar? Sem data de volta. Também vou. Me chamaram pra uma festa de Halloween lá. Não sei de quem. Quem? Do... Murilo lá? Quem Murilo? Pessoal lá da... O... Vai ter um Halloween lá, do pessoal lá. Me chamaram pra esse não. Foi a Duda mesmo que chamou pra uns crimes lá. não... Gostou? there a Tem que treinar todo dia, viu? hã? tem que treinar ele todo isso. Treinar? Eu creio né? Tem, tá isso? Tem. Tem lauterimmo. É proibido. Essa semana foi diferente. Porque, tava aqui na obra. Aí eu tava acomustada. Pra péssica. Pra péssica, pra péssica. O corte, o corte. Esse é o meu lado feio. Segura o chat aqui ou o chat lá na foto? Pô, não tá dando. Não, 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 não. O celular está segurando Ai, tem uma coisa me irritando Agora que eu não sei desgraçar Você está feliz, minha filha? Eu estou muito feliz, Chate Eles estão felizes, tudo bem? Está todo mundo muito feliz Não, o povo está vendo tudo Meu pai ainda não viu o telefone, nem vai ver Meu pai é muito lerdo, ele não bateu na cara O que está me olhando? Esses meninos, eu juro Aqui, não tem minha filagem, para eles não conseguirem me ver Eles adoram implicar comigo É o que, Marco? Tu começa aí, então Faz uma escadinha, vai Eu só tenho essa camisa Caralho, o Lissete está dando banco Para a gente falar mesmo Quem quer que o Marco fique nas caixinhas aqui? Digita um aí Tá de peito duro Vai embora? Para onde? Compromisso Ah, reunião? Não Meu tio, gente A Lara não está ligando as escadas, não Vai O que você está servindo? Doce na inauguração da academia Para a gente filmar a marca? É peitinho Não sabe? Ah Ficou peitinho A Lara já parece irmão, só Coloca assim Está quebrado, Marco Está quebrado? Como assim? Não Primeiro é usar Vai, Marco Representa Caralho Ele veio e está quebrado É Está quebrado, Marco Olha o drone ali Tem drone? Quebrou, Lara Ficou peitinho Ficou peitinho Está, não Aí é programada Vai de novo Ficou peitinho A menina A menina Olhando e falando A broma disse Amém E ele só veio e comenta Quem fala que vem pela tira tem escoto Não, valeu Não, valeu Isso é maior Não, valeu Não, valeu Não, valeu 10 reais Diz reais Quanto não vale É Muito bom Meu filho, o que que você falou Que você fez? Minha mão Ah, o tombo daquele dia? Se eu te contar Eu caí O que você falou Se eu te contar? Foi uma história minha Eu estava lá Com a trilha Aí eu e o Sir Bolt A gente apostou a polícia E eu ganhei E você caiu lá E você caiu lá Aí Fui com a tinela Eu fiz em falso Quando eu me dei falso Pum Aí a mão vai já Mascada Mas aí já fica bom Vai deixar Quatrocentos reais De mensalidade Para Para Gente, não tá caro Porque aqui Você não precisa pagar personal Caralho O personal já É, que tem Você não pode Não pode Não pode Não pode Você que é criança Não pode E os personagens que estão em crime Tá caro Não tá caro Tô zoando Fábrica de futebol E você não pode Crescer Então Tira a tua academia Não tem 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 Tira a tua academia em casa e não treina, imagina agora aqui. Eu vou. Ô, Shakshan, vocês não lembram que eu fazia live pra vocês treinando? Duas lives treinando. Não, duas semanas eu tenho live treinando. Agora eu tô focadinho. Fiz, não. Fiz quase três. Para de mim que você individualizava ou não? Você era falando fez duas. Fiz terapia no máximo. Fazer fisioterapia. Eu pegamos dois quilos. Estou gastando. L7 e L7, ela fez duas lives treinando. Fala aí. L7 não é cantor? É cantor? Não, não. É o moderador de aula. Essa galera toda vai treinar aqui? Eu falei que as meninas que eu sei que estão perguntando sim. Onde que eu assino? Onde que eu assino? Passa. Vai daí pra cima, tá? Cara, gente, o ponto fraco do BDJ é mulher. Eu descobri isso. O ponto fraco do BDJ é mulher. É um ponto fraco. Ah, mano. Mal, mal, se transformou pela loira. Gênio, pegou hotel, casou no feed. Mal rolê. Marco, tá querendo mudar até pro Rio de Janeiro. Eu, mantive minha vida. Você tá indo, você tá indo pros Estados Unidos. Ele tá indo pros Estados Unidos pra uma festa de Halloween. Amigão, nós tá no Brasil, agora você tá indo pra gringa. Agora é que meus parceiros. Eu levava meus parceiros pros rolês juntos. Ah, sim. Até Halloween ele vai. É que o Gênio, é que o Gênio não tava, mas o Gênio, eu sei que ele é emocionado. Ele começou a namorar, a ex dele namorou, esqueceu de todos amigos. Não, eu respondi. Não, eu respondi. Vocês que não respondem. Eu tô mentindo, fala que é mentira. Eu, eu, vocês que não respondem no Whats. Vocês que não respondem. Sempre respondiam, nada a ver. E aí, Gênio, tá onde? Ela vinha acompanhar um show aqui com a cidade lá no interior de Minas. Caralho. Não, isso sim, porque eu era... Eu era companheiro da minha mina, tá ligado? Onde ela ia, eu ia fazer meu papel, tá ligado? Vocês tá muito certos. Só que os amigos mandavam, pô, daqui a duas semanas vamos num diabo, pá. Nem respondia no bruto, pô. Olha que mentiroso, eu sempre respondia que eu tô... É. No aniversário dele, eu fui. É, quando ele me chamou, você ia lá no fim. Vê se, vê se sai. Pergunta pro Lico, pô. Lico vai falar, quero um do outro. Que outro? Mas mudei mesmo, mas eu fiz terapia, agora sou uma nova pessoa, viado. Amei. Amei, porra. Viva a Senacudia. Eu vi um vídeo com outro fraco do BDJ, é mulher. É. É de qualquer homem, você vai ou não? Eu tenho coisa pra falar de cada um sobre mulher. E? Cada um. Eu não. Meu Deus. Olha, pode falar? O quê? Ele me enxerga uma da manhã lá em casa. Ah! Pode soltar a história, né? Mas não o nome. Não, nem eu. Ele não quer falar o nome. Os caras gostam de soltar o nome. Não tem nome? Não, eu não falo o nome, não. Deixa eu ver. Ele me enxerga uma da manhã lá em casa. Tava no casamento, né? É, verdade. Aí ele vira pra mim e fala assim... Ah, eu perguntei. Ele conseguiu arrumar a mulher dentro do condomínio. Ai, olha. De modo. De modo. Eu fui conhecer o condomínio, né? Não, não foi nada. Eu fui conhecer o condomínio, né? Caralho, eu fui conhecer o outro moleque. Eu não sabia como abrir ela embaixo. Não é Sasha. Isso eu sei porque a Sasha é casada. Eu quero saber quem é. Foi a Xuxa. Eu quero saber quem é, a menina. Minha vizinha. Eu vou conhecer um condomínio, então é lá, vizero. Eu vou comprar uma casada. Eu não conheço. Quem é? Não comprou a baixa não aqui embaixo. Jhon só pára abaixo disso. Já já a gente, né? Já já te mostram, já vamos encontrar lá. Eu acho que não é essa que vocês estão falando porque ela não mora lá. E aí, falou que não conhece ela. Não mora lá não, mora lá não. Ela mora lá na praia. Ele não liga pra nada, ele não liga pra nada. Tem que ir de mim ouro? Opa! Claro! Ah não, se fosse essa outra que vocês falaram também, eu tenho que ir de mim. Realizações. Mas eu não abri live porque eu tô de infeliz. Eu não tô escondendo a porque eu tô de mulher. Eu tô de férias. Não, 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 não. Opa, tá ligado assim? É? Ah! Não, 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 não. Opa! Não, não, não. Não, não, não. A gente vai ficar com isso. Ai, vou achar pra galera que tem uns barcos que se alemão. A gente é melhor do que isso. Ai, desculpa, sério. Nossa, pode fazer mais um joguinho assim, não é? É a Ravatar, irmão. Ela só pegando aquele pé. Agora minha missão é descobrir quem é. Não, ela não é minha vizinha também, assim tão falando. Pô, você sabe o nome aí que... Pô, não tem nada. Ninguém vai saber. Eu ainda não vou animar. Graças a Deus. A vontade de fazer a montanha. Gente, a vila ali é a famosa. Eu ainda perguntei pra galera, vocês vão fazer alguma coisa? Ah, vão ver no filme. Eu falei, então... Vou caminhar para uns panovilhos aqui. Não é, não é. Vocês não vão acertar as casas aqui. É. Eu acho que ela é de conhecida, é, João? Ela é o meu propósito. Lá no meu condomínio de pessoas famosas só ganha a rapa atrás. E a chacha. E a chacha casada. Não, mas se é mulher que estamos de manhã. Choco do rabicó mesmo. Choco do rabicó mesmo. Choco do rabicó mesmo. Eu tava viajando, pô. Se não... Ah, tá. Esse aqui é especial, hein? Esse é um franguinho com chentri de manga. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... O Zenique que tinha que tá aqui pra dar uma dieta que eu tô cheio. Eu tô deixando de falar. Zenique. Ele é sommelier. O que que é isso? Ele vai nos lugares onde ele tá no atadado da comida. Ah... São pés. Olha o drone. E o banho de filha nada ainda. E o banho de filha? Ah... Bom... Obrigado. Mas o Mau Mau tá aqui na cadeira dele. Eu tô batendo um bar na zero. Eu tô batendo um bar na zero. Hoje eu falei ainda pro rabicó. Falei, ô... Vamos acordar cedo. E alugar um bar. Vai chover. Eu falei, rabicó, vai ser sol. Não, mas o sol até só. Você acordou. Você acordou. Você acordou só até agora. Doçada aqui perto. Ah... Aqui tava chovendo. Tá, mas a gente almoçou. Tá, mas a gente tá cadastrando isso aqui, pal. Ai, meu Deus do céu. Caramba, não pode ser contrariado, não. Ela fica topo. É uma mimadinha. Ô, Denis, olha o celular aqui. Viu, ó. Assim, sentiu ofendida. Sentiu ofendida e foi embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, tô meio brava. Ai, tô meio brava. Eu amo vocês, são muito legais. O resto da tropa não foram convidados. O resto da tropa não foram convidados, que resto da tropa? Gente, a gente tá falando que eu pego esse time. Eu não pego, são todos meus amigos, nós somos amigas. Entendeu? É tipo irmão, entendeu? É amizade. Com todos vocês. Juro pra vocês. Obrigada. Documento a tarde. O que é documental a tarde? Ó ozinho, ó ozinho. Ó ozinho. Ó ozinho. Vocês estão perguntando como foi o meu dia Eu dormi até agora Acordei E tô aqui Oi, o salve Até quando der Esse é o rato Olha o gênio Cadê? Virei a câmera agora Não, John, você não vai não? Ai, que eu tô... Meu, o outro, sabe? Olha o marco O marco Eu treino a chat, olha Você levanta ao nosso tempo Ó, mexe tudo os chats, olha Que diabo, que da roda Que diabo Vai ficar duas horas nessa câmera aqui É equipamento novo, né? Gente, olha o lugar Tá levinho, John, vai Vai, John, vai, vai, vai Vai, vai Puxa Aêêê Nossa É isso, eu tô que nem aquele cara de jato. Já fez o pump. Gente, vocês... Eu aposentei meu ombro, sabe? Tá parada, né? Morreu, querida? Você me conhece. Você me conhece. Abre aqui pra eu ler o chat. Gente, tá muito lindo, olha isso. Olha o Zinho. Ah, o Zinho já arrumou, filho. Olha, gente, o Gerson. O Gerson parece com quem? Vamos dar um nome pro Gerson. Simbando. Parabéns, Arara. Ai, obrigada, gente. Olha isso. Olha isso, galera. Tá muito lindo, muito lindo. Martinelli. Martinelli? Sei lá, tô falando... Não, mas eu sou Martinelli, né? Esse lá tá quebrado. O Arazerumbo Ará. Martinelli. Quem é Martinelli? Quem é Martinelli? Jogador? Ah, é? Gabriel Martinelli? Estão falando que ele parece o Martinelli. Claro. Pega, jogador. Martinelli, pô, Gabriel Martinelli já me marca. Eu não conheço o jogador da seleção. Parece? É igualzinho. Mentira! É ele! É você, Martinelli! O Lucas tá dando a luz. Caraca, aqui ó, o chat todo. Martinelli, Martinelli, Martinelli. Eu sou Martinelli. Mas quem é? Bota aí Martinelli pra gente ver. Bota aí. É Gabriel Martino. Ah, é do Baixa? É. Igualzinho. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Esse cara? O que é isso aí? Cadê? Nada a ver com tudo. Não tem nada a ver. Gente, não tem nada a ver. Nada a ver, cara. Nada a ver. GG. Eu não sei o que fazer com essa câmera. Eu figuro. Fico com você. Hã? Faz o tour da academia. Que? Tour da academia. Tudo? Tour. Tour? Ah, tá. Vem, galera. Calma aí, calma aí, calma aí. Cadê o celular? Tá aqui, ó. Ah. É que a internet não cai. Ó. Olha pra Mauri na live, gente. Eu não olhando bem com câmera. Isso é o Mauri. E aí, meu parceiro? De boa? Tem o Mauri e parece, galera. Escrevam aí. Fala sobre o nome dessa máquina. Qual que é o nome dela? Ha, ha, ha. Pento de fora. Tá certo. Ninguém precisa saber o mal desse negócio, não. Sim, não é muito comigo, entendeu? Se for perna, aí show. Ó. Vestiário? É a cola. Não, o vestiário é lá embaixo. Administrativo. A porta. E aqui, ainda não existe, mas vai existir uma sala de reunião. Ó. Opa. Tá ainda em construção. Reunião. 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 Muitos negócios. Olha. Agora eu vou pegar minhas fotos. Vai lá. Esse é o treo da academia. Brincadeira, rapaziada. Dois andares e foda. Vai, Vigo. Tá precisando, mano. Na moral mesmo. Vai. Nem consigo. Vai, pô. Consegue? Calma. Segura aqui com a minha câmera. É o contrário, é o contrário, pô. Não, dá pra ir ali. Calma. Calma... Já tá terminando a água, bro. Espreme! Espreme! Espreme, espreme, rabicole. Espreme! Espreme, porra! Espreme! Daí a bunda, por favor. Meu braço tá doendo. Ah, valeu, cabrito. Agora você é o cabrito. Caralho, eu dei um suco errado, não vou arrumar. E fudido no braço. Foda, né? E aí, vó? Como é que tá? Bem. Vai treinar aqui um pouco? Hoje eu vou sair daqui gostosa. Gente gostosa. Olha ozinho, olha ozinho, gente. Tô louca pra ir pra casa botar um short jeans, um cropped. Meu chinelo. Botar uma musiquinha comer o churrasquinho dos meus amigos. Quer, vó, churrasco hoje lá em casa? Parem de falar da minha vó, gente. Dá uma voltinha aí, vó. Aê, dona Tânia. Olha a chileira, a chileira. Ela é solteira, gente. Eu e minha vó. Eu e você, vó. Eu, ela não. Não, vó, eu terminei. Terminei. Obrigada. Então, eu tô solteira. Eu nem tenho tempo de descontar, vó. Ai, meu Deus. Minha vó, e seu gelo, meu amigo. Ah, já falaram? Você é, minha amiga, agora. A gente vai vir treinar junto aqui toda segunda-feira. Com certeza. Amém? Vamos ficar com o bumbum durinho. Ó quem chegou. Denis da Shopee. Quem lembra do Daniel? Não foi cara, mano. Não. E aí, Daniel? Tudo bem? Deu logo. Essa vai ser a rotina... Qual o nome? Você que tá falando? Calma aí, você nem sabe o que eu tô falando. Ué, por que você não falou ainda? Para de andar, tô falando com você. Essa vai ser a nossa rotina de hoje, então. A gente vai no mercado comprar carne. Vai fazer um churrasco. Aí, ó. A fera. E ele vai estar lá em casa hoje, tá? Milhão. E o Marco brincando com ele. Marco brincando de dinossauro. Não pode que é uma menina que já fica perto. Ele? É, eu ainda. Eu tô com o chadinho enrolado. Obrigado. A gente não vai contratar churrasqueiro. A gente não vai contratar churrasqueiro. A graça é pra gente fazer. A diferença é do IRL. Ah, é? Só pela sua humildade, Você vai ser o churrasqueiro, né? Ah, quem seria o churrasqueiro? Tá bom, fica só lá pra mim. Vocês estão falando do quê? De altura? Cadê o Marco, gente? O Marco fez amizades. Segura aqui pra abaixar o vestido. Oi? Abaixar o vestido. O Martinelli aí, Martinelli. Ó, o Martinelli. O do barco. Você tá falando do quê, chate? Você manda a verdade muito rápido. É. Resenha, pô. Resenha. Resenha, caralho. Eu tenho 1,65 de altura, gente. Não, eu tenho 1,65. 1,65? Tenho 1,67. Como se eu tenho 1,92? Não, eu tô com o... Só de cabelo, né? E olha lá. Não, eu tenho isso. Não, eu tenho 1,73. Pode ser, pode ser, pode ser. Vamos deixar assim. Eu tenho 1,77. Eu tenho 1,74. Ah, eu gosto mais dele, mas eu não sei não. 1,79, Marco. Você não sabe quanto tempo? Não, eu sei. Quanto tempo, então? Ah, eu sei que não é 1,79. Mas o mínimo eu deixava ali, né? Ponto final. Ah, então você é baixo. Ponto final. Tem 1,74 também. É, eu tenho que ficar. Eu acho que eu não sei. 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 Você não sei, mano. A última vez que eu vi, eu vou entender agora. Ele cresceu nesse meio de pessoas. Eu já tomei, mano. Eu já tomei uma multa lá na faculdade, na gringa. Porque eu tava fazendo coisas ilícitas no meu quarto, né? Aí veio a polícia. A polícia perguntou. Ah, quanto de altura você tem? Eu falei. Ah, 1,74. Num dia bom, 1,75. Eu vou botar 1,74 e meio. Beleza. Estão achando que você tá arrasando pelo barulho que tu fez. Eita, porra. Aí é foda. Qual foi, chat? Deixa no ar, deixa no ar, deixa no ar. Deixa no ar. Aí é foda. Tem que ter uma contracâmera agora que pegou, né? Qual foi esse barulho? Qual foi, chat? Aí vocês me quebram. O cara tava jogando FIFA, porra. Tá jogando aquele pipinha aí, porra? O bagulho da rede. Eu tô jogando FIFA, ó. Aí é foda. Já vi. Tô que se levando pra no primeiro dia, foda, né? Levou sim, hein? Você não me viu treinando lá? Duas vezes. Eu, não é? Tava esperando essa aqui no lugar. Ah, é? É, tudo beleza. Não, agora tem de plano, né? Não, agora tô aqui. Vamos ver. Quando eu te dou brigada, é vida no pé. Poxa, eu venho sem erro. Sem erro. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto de ser assim quando tá aqui, vem e não vem. Tchau, se vocês viajam. O cara é pai, gente. Para que você louca, tá grátis. Ah, nem dá, mano. Esse cara vai pra lá. Todo homem que chega perto dos caras, casal, né? É, porra. É, caralho. Ai, não, não gosto, não cabe mais. Que isso? Não sei o que é, mas vou comer, brigada. Olha os bife. Tem macatura na boca. É. Saboreia. Você é muito infantil, tipo. Você tem a mente de uma adolescente de 12 anos. Nossa. Vou nem responder. Responde. Awww, responde. 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 Tá bom? Vai com gás, né? Com gás, cala. Hã? Hã? O que você falou? Vamos ver se ela gosta de ouro, vai. Você não gosta não de ouro com gás? Não esperava, né? O chat sabia. O que é isso? Você passa indo embora? Ele quer fazer xixi? Ele deve querer, mas não fala. Ainda que a pouco vai nas calças. Sabe o que é isso? E o telefone quebrado. Nada ainda. Dois tênis, tênis. Sabia que o nome meu irmão é Dennis? O que? O que era o povo. Daqui? Já trouxe uma aula. Vai, a gente pode fazer um churrasquinho. Hã? Aí a gente pode fazer um churrasquinho. É o John que tá pedindo, não sou eu. É, você sabe qual é a única coisa que eu peço, né? Sujou? Lava tudo, né? Deixa tudo organizado. Pode deixar, os meus amigos estão aqui pra isso hoje. É porque não tem ninguém trabalhando lá em casa agora, né? Domingo. Escutou, né, Marco? Nós estamos a geral, mas deixa melhor do que sabe. Mas, ó. Que estrada. Vai dar um rabo cake, não? Ó, Shai, bagunça. Os chassis tão conseguindo ver de boa? Não, por quê? Parece que a câmera tá quebrada aí. Cala a boca. Perfeito, né? Eu não vou contar pra isso. Eu vou enrolar, que é quando eu fudei. Só acho que ele não faz atenção ainda. Vou. Vai ganhar de novo esse ano. Você não sabe nem quem é, Marco. Chris Bumpster. Quatro vezes seguidas campeão do Mr. Olivia. E vai ganhar a quinta. Não sei quem é. Ele fez quinta. Você acha que esse bíceps sadinho não vem com inteligência e informação? Esse daqui tem dois doutorados. Esse daqui, um mestrado e um ensino médio. Chate, ele tá falando sério, porque eu não tô aqui meditando, não. Receba. Ah, claro. Ah, mas não mais receba. Ramon, Ramon, Ramon. Não, o Ramon é absurdo. Ramon é absurdo. E chega a competir com esse cara aqui. Eu queria ver, eu queria ver o Ramon pegando o primeiro lugar. Essa mancha aqui na terça, ela foi descendo, né? Ah, é? Ela era aqui, ó. É uma mancha. Ela vem descendo aqui. Essa mancha, ó. É de nascer. Quando eu era pequena, ela era desse tamanhozinho. E era em cima. Não, mas eu tenho um aqui também, que tem eu, você e meu irmão. Bem do nada com a minha mancha. Eu não sei o que é sinal. O chat doido pra ele ler, mano. É sujeira. Tudo que sai a sua câmera. Mas voltando. O Ramon é muito foda, porque ele compete com o Chris Bumser. Mas é difícil chegar no nível desse cara aqui, né? Mas eu também não vou falar nada do Ramon, porque eu ainda não vi nada de preview dele. Sério, você sabe quem é? Claro, porra. Gente, acho que tá vendo. Eu gosto do esporte de bodybuilding. Eu gosto. Ah, eu vejo. Você é bem parecido com ele. Eu sou, né? Ó o peitinho. Não, viu? Eu xeipado era xeipado, porra. Só que eu perdi o xeipado. Agora eu tô xeipo de pena. Segura que eu vou mostrar uma coisa pro meu pai, mas... Pera aí. E aí, a gente vai enrolando, que é fofoca. Lá com a gente vai botar música pra fazer churrasquinho, entrar na sauna. Nossa, eu quero sauninha. Eu sei, viu? Você quer sauninha? Eu amo sauninha. Mas mais tarde, a gente vai pra hidro. Fica todo mundo na hidro, assim, ó. Essa é a vida que a gente pede a Deus, né, Mar? Massa. Gente, o meu pai não tá lendo chat, ele não vai ler o chat, porque não tem chat aí. Vocês nem entendam, ele não vai saber. O esporro não vai ser ao vivo. Em nome de Jesus, amém. Hum, olha esse pratinho. Obrigada por comer. Obrigado. Pedi pro meu pai, gente, a decoração de churrasco lá em casa. Ele disse, fazer e limpar. Na hora. Feito, né? É o mínimo, né? Fazer e limpar. Pagar o... Pagar a gasolina. Ou, então... Aí, fala que eu paguei a conta. Lá no São Marroque. Conta. Eu paguei, esse aqui meteu um, esqueci minha carteira. Aí, nós saímos de motinha. Por que você tá vermelho aqui? Oi. Hum... Alergia, alguma coisa. Alergia. Alergia. Eu não tava antes, ou do nada, agora. Parece tudo. Deixa eu ver se meu pai leu ali o negócio. Pera aí. Deixa eu ver se ele vê esse iPhone aqui. Já tentei. Já tentei? Tentei. Documento é tudo. Documento é tudo. Eita porra, tá saindo vidro. Documento o vidro. Ih, caiu vidro no chão. Viado, tá estraçalhado, celular. Olha aí. Meu Deus do céu. Tá começando sério. Você vai foder com a tia. Que céu. Caralho, agora aí. Vou até tirar uma foto aqui pra galera. Não, é isso que eu ia fazer. Bota aqui na câmera pra trás. Mas e agora, mano? Não, é isso que eu ia fazer. Não, é isso que eu ia fazer. Eu já tava pensando que o país tem que ser possível. Não, é isso que eu ia fazer agora. Calma, calma. Vai dar merda, viado. Aqui vai começar o jogo lá. Aqui vai começar o jogo lá. Aqui vai começar o jogo lá. Pode até machucar alguém e fazer uma coisa muito perigosa. Aqui a gente tem que ir no hospital. Tá bom? Isso aí, ó. O documentário vai ser aonde? É. No hospital. Chate, eu vou colocar de volta, Chate. Vamos torcer com meus alianos da caixamada. Posso? É F churrasco. É verdade. F churrasco. Bota de novo. Ele pegou uma carne aí. Aí, ó. Tá caindo pra caralho, cara. Até perigoso o bagulho aqui, entendeu? Perigo para a nação. Vai que tá um bodybuilder treinando aqui descalça. Aí pisa no... Então, é aqui os caras treinando descalça. O que é que é? Ah, então, é. Vai que ele... Porra. Vai que o bodybuilder tá aqui, ó. Levantando 100 de cada lado. Pisou no cacu. Deu. Aí veio o Ramon Dias pra treinar aqui na academia. Ai, tá forte? Tá ficando fortinho? Tá. Ó, esse daí é zica. Ó, o Baralá tá com a bola aqui na rapida. Bora lá fazer o treininho. Ah, não. Ah, não. Bora lá treinar, cuzão. Ó. Os caras tão arrebezando lá. Bora lá. Ah, os caras não querem ir, viado. Aí, ó. Bora lá, viado. Os caras tão chamando vocês, viado. Quer se mostrar, irmão? Não cansou. Não, pra caralho, ó. Lógico que necessitava. Você acha que o ganho desse seu tamanho? Tá. Ah, come pra caralho. 50, não vai. Aí, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ah, não é parado de pegar mais. Tá tecido. Tá negativo. É, cara. Ah, 59. Olha, tá aqui. É assim, caminhada? Bota a câmera de nós. Vai, você, John. Vai, você, John. Solta. Solta. Vai, Gil, é sua vez. Ah, não. Aí, ó, na sua falou que vai tirar o peso. Vai, vai. Vai, vai. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. O que é isso? 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 Treinando. Com a menina do lado sempre. Trabalhando. Êzinho!